Boa, play! Vamo que vamo! Mata, mata em equipe! Mata, mata em equipe! Vai ver o cara da esquerda. Precisa mais essa arma aqui, agora porra. Eu tenho que apertar 20x o R para recarregar, cara. Tá com um lag chato. Estou acamperando esse jogabundo. Estaram na piscina, mano. Mataram já, será? Ah não, cheguei na granada e nem apareceu que estava caindo granada. Tá de saca. Cara, se tem uma coisa que a Tencent sabe fazer é um jogo de celular, cara. Eles mandam bem. Eu preciso de uma SMG e não estou achando uma SMG boa, gente. É PDW na SMG? É ruim demais, cara. Vai mesmo? É, não dá para dar hipfire com ela. Eu quero hipfire, mano. Às vezes está precisando de hipfirezinho. Amigo? Ah, a faquinha é. Beleza. Quer brincar assim, cara? Vamos brincar. Mudou o spawn. Vamos ali. Quer brincar de faca? Caralho. O cara veio voado. Veio na faca. É, veio na faca voado. Morreu. Ah, tem dois aqui. E eu vim. Tem um cara no meio. No meio mesmo. Voltando. Pô, aí o carregador estendido é bonzão, né? Que lag, cara. Caralho, calma. É, tá um lag chato. Ah, não, não, não. Merda, eu chamei. Cara, o cara não me viu aqui. Nossa. Tem munição, fodeu. Ele pegou. Eu posso usar agora o... Eu posso usar a flamethrower. É bom isso? Foi? Ah, acabou. Pô, cara, eu acho que o carregador estendido é... Assim, primordial. É maneirão, maneirão. Mostra a sua gambit aí, cara. Cadê? Ah, a faca, né? Uhum. Cadê aí, Xandão? Ó a minha faca, ó a minha faca. Caraca, a faca é irada aqui. Olha a minha faca. Cadê? A faca é irada também. É, é. Bora. Granito. Vai da frente, sniper ali na frente, cara. Vai da frente, mano. Vou matar a galera aqui. Os caras vem no mapa desse tamanho com sniper, mano. É falta de noção mesmo, né mano. Vai mudar os palmos, vai mudar os palmos. Navy. Aviãozinho, aviãozinho. Vamos ver se você joga, joga em qualquer canto que vai. Caraca, quase tomei para o meu aviãozinho isso. Tava tomado do seu próprio avião? Acho que ele voltou para matar o cara do meu lado e... Estudiu do meu lado. Cara, a M4 faz um... Um hipfire decente até. Caralho, é boa, é boa. Matei mais um, boa. Caralho, calma aí. Caralho, meu buraco está andando para o lado sozinho. Ah, o que houve? Meu buraco está andando sozinho, Sam. Aperta o tiozão lá em cima, botando do lado um. Não, resolveu, resolveu. Sei lá o que houve aqui. Cara, me dá um vital. Me dá um vital, cara, vital. Vital, cara. O que é vital? Vital é aquele aviãozão que tu sai atirando em todo mundo. Mas você já liberou? Não, é... Às vezes cair no air drop. Aham. Caralho, package. Tá ganhando bem, 18x8. Toma o aviãozinho. Uhu. Tu deve estar com a arma cheia, não tá? Quê? A arma em cima à direita. Aperta a E. Ah, agora que eu vi. Ah, agora que eu vi. Ah, esse aqui é o bot, de certeza. O purificador aí, ó. Vai daí. Nossa, eu fritei a galera aqui com o purificador. Vigia a até aérea. Tinha só contra o aviãozinho. Vigia a pessoa. B. Ele só tá matando pra caramba, hein. Vigia a pessoa. Um duro com o aviãozinho. Um duro com o aviãozinho do pãozinho. Deve ser um duro com o ar. Não tinha aéreo, tá de saca, mano. Já tinha antiaéreo, mano. Ah! Nossa! Vamos, boa. Tudo bem. O cara tirou um hip-fire aqui, maluco. Aí. Boa. Não, eu não tava atirando não, DJ. Sou eu. Ih, na minha tela eu tava atirando. Eu sei, aí aparecia pra mim aqui também, mas eu não tava atirando não. Só atirei no final, naqueles dois aí. Loucura. Opa, fiquei primeiro. Yeah! Skin do Ghost. Putz, faltou um pouquinho pra jogar nível 7, Sam. Rapidão, deixa eu voltar aqui pra ver as paradas que eu desbloqueei. É armamento? Como é que é? Primeiro que a minha, a minha M4 tá, tá mais bolada agora, né? Se demorar. Ah, eu tô pro ponto normal. Nossa, cara. Peraí, como é que ganha XP de arma, moça? Não é só usar ela? Não, é com as cartinhas. Como é que a gente ganha essa cartinha? Jogando. Ah, é? Liberando naquela, naquele negócio lá do Pássaro Royale também. Porra, então não ganha XP naturalmente. Eu acho que não, não sei, cara. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu sei que sou pra com as cartinhas. Como que consegue cartinhas, não sei. Ok, comprar o quê, mano? Caraca, tem muita coisa pra resgatar aqui. Peraí. É, eu tô ganhando as cartinhas aqui. Caixinha, caixinha, galera. Dinheiro. 20 créditos. Caixinha roxa. Mochila. Ó, mochila da música, é essa aí? Prefiro a minha. Carta de XP. Cartão de XP dobrado, de arma. Cartão de XP de arma. Caraca, eu fiz muita missão. Muito bem. Caixas e caixas. Realmente tem muita missão, mano. Ah, eu arrumei umas cartinhas aqui. Legal. Quando você usa a arma em si, no multiplayer, você ganha XP sim. Ah, beleza. Tá. Mas pra que que servem aquelas cartinhas, cara? Não, as cartinhas é pra upar mais rápido, imagino. Ah, tá. Esse aqui aumenta a precisão, esse aqui aumenta o quê? Aumenta velocidade de mira. Não, isso eu acho que é muito importante. Tá. Ah, falou que eu liberei... Ah, liberei mais uma perk. Abutre. Ah, isso é muito bom, pô. Aí sim, é o Kevin Jerry's, né? Tá bom, tá bom. Maneiro. Opa, liberei caixa. O que vem na caixa? Ganhei um dinheirinho aqui e abriu uma caixa de passe de batalha, que é roxa. Ganhei a skin da granada. Lecao, lecao. Maneiro. Agradeço. Maneiro. Então vamos lá. Agradeço.